Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Luto no futebol. Marco Angulo, promessa do campeonato equatoriano, morreu aos 22 anos de idade após acidente. O futebol equatoriano está de luto. Faleceu nesta terça-feira, 12 de novembro, o jovem jogador Marco Angulo. Uma das grandes promessas do campeonato equatoriano. O atleta de apenas 22 anos sofreu um grave acidente de trânsito em outubro. E após semanas de internação, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O trágico acidente deixou Marco Angulo em estado crítico. E mesmo após receber cuidados médicos intensivos, sua recuperação não foi possível. A notícia de sua morte abalou o meio esportivo, que agora lamenta a perda precoce de um talento promissor.